Tá todo mundo dentro da área, uma boa, bola pra matar, pra matar logo esse jogo no primeiro tempo, fazer-se 1x0 aí, hein? Olha o Boilha, partiu pra bola, levantou a bola, subiu, viajou, passou pro Nilton, batida! Grita! Grita! Grita, torcedor! Grita! Grita! GOOOOOOOL! E que golaço! No cruzamento, que parte o da direita, o William, assim como foi no jogo contra o Furacão, ele metendo o segundo pau! Surgiu como elemento surpresa, Nilton, o Shrek da camisa 10 e 9, Nilton, aos 46! 46, 46 em cima da contagem, um golaço! GOLAÇO! Nilton, o Shrek da camisa 19, o cruzeiro abre o placar, o Mineirão balança, o Mineirão balança! Explode a China Azul, explode a China Azul, vem pro detalhe do lance, Diogo Ramalho! Eu dizia, quem sabe agora, pra descer para o intervalo, com 1 a 0, pra descer na frente o escanteio, cobrado pelo lado direito dos pés de William! Ela viajou, ganhou altura, e o Nilton tá se especializando nisso! Um cimpulo sensacional! Explode o Mineirão de Alegria! O pé direito do Shrek Cruzeirice! O pé direito do Nilton, é o pé de toda a China Azul! O Cruzeiro, líder absoluto do Brasil! 1 a 0 em cima do Botafogo! Olha o Egídio, o domínio, passou o limpou o lance pra cima do Bolívar, pênalti! É pênalti, 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 pênalti! Penalidade máxima para o Cruzeiro bater! Egídio domínio, vem na velocidade, limpou o lance, foi derrubado dentro da área, incontestável pênalti! O Cruzeiro pode ampliar o placar do Mineirão! Eu quero ver o Mineirão explodir a partir de agora, atenção na ação celeste, atenção China Azul, Júlio Batista contra a Gia Ferson, à direita das cabines de rádio, autoriza o árbitro, parte o Júlio César pra bola, a batida do Júlio Batista! Grita! Grita, torcedor! Gol! É do Cruzeiro, é do Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, Júlio Batista, cobrado o pênalti à esquerda do goleiro Jefferson, aos 36 minutos da etapa complementar, Júlio Batista na experiência entrou pra definir, no pênalti sofrido por Egídio, ele partiu pra bola, bateu o rasteiro, canto, esquerdo do goleiro Jefferson, a bola entrou, estufando as redes e explode a China Azul! Explode o torcedor cruzeirense em todo o Brasil! O Cruzeiro mete o segundo e praticamente mete uma pá de calmo o jogo! Agora Cruzeiro 2, o Mineirão pulsa, Cruzeiro líder, o Mineirão balança, Cruzeiro 2, bota a fome do zero, vem na bola Diogo Ramalho! E pra confirmar a mística do Cruzeiro, imbatível no Mineirão, na temporada 2013, a penalidade sofrida pelo Everton Ribeiro, Júlio Batista, o dono da bola parada no Cruzeiro, colocou na marca da cal, perna direita, o Jefferson chegou a tocar nela, mas não evitou que ela morresse no fundo da rede! O Cruzeiro chegando aos 49 pontos no Campeonato Brasileiro! O pé direito de Júlio Batista! É o pé direito de toda essa galera que grita agora na Band News! Cruzeiro 2 a 0 em cima do Botafogo! Cruzeiro toma 3 contra 2, Júlio Batista, tá aberto da goberta, a bola pra ele mata o jogo da goberta, pro Júlio Batista, vai pintar um golaço, a batida, golaço, 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 grita, grita torcedor, grita torcedor, grita, grita, grita mais torcedor, golaço, golaço, é gol de futebol de salão, é gol de futsal, é gol de time campeão, é golaço, é golaço, é bola de pé em pé, contra-ataque, rápido, Júlio Batista, da goberta, da goberta, Júlio Batista, deu um come na marcação do zagueiro e bateu seco à direita do goleiro, o Jefferson, a bola entrou estufando as redes, explode a China Azul! Júlio Batista, é o segundo dele no jogo, a experiência de Júlio Batista pra mudar o quadro do jogo, é o terceiro do Cruzeiro, deixa de bobeira, deixa de bobagem, já virou sacanagem, Júlio Ramalho! Júlio Batista, entrou bem, puxou o contra-ataque, ele deu o gol para o Dagoberto, que não foi fominha, esperou o momento certo, fingiu que bateria pro gol, um tapa pro meio da área, ficou em condições excelentes, o tanque azul, perna esquerda, sem chances para o goleiro Jefferson, o Cruzeiro, avassalador no Brasileirão, o pé esquerdo de Júlio Batista, é o pé de todo torcedor cruzeirense, goleada na pampulha, 3, 3 a 0 Cruzeiro, em cima do Botafogo!